Boa tarde alunos, hoje eu vou gravar essa aula, essa videoaula, referente a nossa última, último encontro, né, que nós falamos sobre as articulações, os tipos de articulação, né, vimos que os ossos, eles podem estar ligados, né, através de ligamentos, tendões, e aí a partir daí eu consigo ter a capacidade de movimentação, né, a capacidade que eu tenho de andar, de movimentar, de sentar e fazer alguns outros movimentos específicos com relação à força, com relação à parte de isometria, ou tipo de contrações aí isotônicas, que a gente também já comentou. Então, dessa parte de articulações, o conceito muito importante a ser destacado é que as articulações, elas sempre vão ser o local ou a junção de dois ou mais componentes rígidos, tá, e aí eu tô falando de ossos, de cartilagem, ou outras partes do mesmo osso, ossos adjacentes, tá, essas articulações, elas são importantes porque elas têm relação com a parte do movimento, com a base mecânica, né, com o equilíbrio do nosso corpo, e ela vai ter várias formas e funções, né, a gente vai definir que algumas articulações, algumas junções ou uniões, né, locais junhões de ossos e componentes rígidos, tá, eles podem nos dar a possibilidade de, desde movimentos mais amplos, movimentos com maior amplitude, né, onde eu tenho rotação, abdução, adução, até articulações que estão mais referentes à parte mesmo da proteção, tá, ou do suporte, não necessariamente do movimento, tá. Dessas articulações que não têm movimento, a gente vai ver ao longo da aula, a gente chama isso de sinartrosis, as articulações que vão ter uma certa movimentação, uma pouca movimentação, são chamadas de anfartrosis, e aquelas articulações com movimento mais amplo, tá, que me dão um leque maior de possibilidades de movimento, eu chamo essas articulações de artrosis, tá. Então, eu tenho desde articulações que não têm nenhum tipo de movimento, como articulações com pouco movimento, levemente móveis, até articulações livremente móveis, tá. E aí, o exemplo que eu coloquei para vocês aí, seria o exemplo da articulação do ombro, por exemplo, que é um tipo de articulação livremente móvel, né, que tem uma amplitude maior de movimento. Bom, então, os fatos importantes que precisamos destacar com relação à classificação dos tipos que temos aí de articulações, tá. Então, se a gente for levar a classificação para o lado estrutural, tá, ou seja, que tipo de tecido conjuntivo fibroso, que tipo de cartilagem que vai ligar, que vai unir, tá, esses ossos, ou outras partes de outros ossos para formar as articulações, tá. Então, a primeira, em termos de estrutura, nós chamamos a classificação de articulação sinovial, tá. Ou seja, são articulações onde eu necessariamente preciso encontrar naquela articulação o que nós chamamos de cápsula articular, tá. Esses ossos, normalmente, eles não estão diretamente unidos, porque entre eles há um espaço que nós chamamos de cavidade articular, tá. Esses ossos também vão compartilhar essa cavidade sinovial, tá, que ela vai ser preenchida com a liberação de um líquido, tá, a base de ácido hialurônico, chamado de líquido sinovial, tá, que é liberado pela membrana sinovial. E aí, todos esses conteúdos, todos esses componentes, tá, a membrana sinovial, a cavidade articular, a cavidade sinovial e o líquido sinovial vão formar o que nós chamamos de cápsula articular e, consequentemente, a gente classifica essa articulação como uma articulação sinovial, tá. O líquido sinovial, ele vai ser muito importante, porque ele vai nutrir e vai lubrificar essa articulação. Isso é muito importante para que eu consiga ter uma maior movimentação, maior deslizamento dessa articulação e, consequentemente, nenhum tipo de desgaste excessivo, nem da cartilagem, nem da ossificação dos ossos presentes naquele local, tá. Então, normalmente, tá, esse tipo de articulação sinovial, ela vai apresentar o que nós chamamos de cápsula articular, tá. E aí, exemplos que a gente pode ter de articulações sinoviales são a externo-clavicular, né, o externo e a clavícula, que são esses ossos aí referentes à parte do esqueleto axial, tá, as articulações do ombro, cotovelo, joelho, quadril, tá, as ligações referentes à parte do rádio carpal, né, que são os ossos da mão, tá, e também a parte dos ossos referentes à parte dos membros inferiores, tá, das pernas, no caso aí do tíbio peroniais proximais, tá. Outro tipo de classificação com relação ao tipo de tecido de ligação ou tecido conjuntivo fibroso são as articulações fibrosas, tá, ou seja, esses ossos serão agora unidos por um tecido conjuntivo fibroso, tá, como exemplo aí das suturas cranianas, as articulações tíbio peroniais distais, tá, os cuboides naviculares, que são a parte dos ossos dos pés, que também nós já vimos isso, tá, eles também são exemplos de articulações fibrosas, que são tipo de articulações que não vão ter nenhum tipo de movimento, que a gente vai ver logo em seguida. E as articulações cartilaginosas, né, que o próprio nome já diz, vão ser ossos que serão unidos com o que nós chamamos de cartilagem, tá, cartilagem hialina, tá. Um exemplo seria as articulações costocondrais, então sempre que você fala de chondros, eu tô falando de cartilagem, tá. Então eu tenho desde cartilagens, articulações cartilaginosas, né, que possuem cartilagem hialina, primárias, que também chamadas de sincondroses, tá, ou também tenho o que nós chamamos de articulações cartilaginosas secundárias, chamadas de sínfises, tá, e aí nesse caso a cartilagem hialina, ela vai recobrir, tá, ela vai envolver esses ossos, mas é a fibrocartilagem que vai ligar essas duas estruturas ósseas, tá. Com relação à classificação funcional, que nós chamamos, que é a parte do movimento, tá, nós temos aí três tipos. Aquelas que têm pouca ou nenhum tipo de mobilidade, de movimento, né, no caso principalmente das articulações fibrosas, também chamadas de sinartroses. As anfiatroses, que são essas articulações com alguma mobilidade, tá, que é no caso das articulações cartilaginosas, ou cartilagíneas também, é outro nome que a gente tem, dependendo da literatura que você vai pesquisar, que você vai estudar, e as articulações sinoviais, que têm uma amplitude maior de movimento, que têm uma elevada mobilidade, tá, que é a questão das articulações sinoviais. Com relação aos eixos, né, ou seja, se essa articulação movimenta em um eixo só, ou se ela movimenta em dois eixos, ou se ela se movimenta em várias direções, tá, eu também vou ter uma forma de classificar essas articulações, tá. Então, de acordo com o eixo onde ela vai rotacionar, ou essa articulação vai se movimentar, nós temos o que nós chamamos de articulações uniaxiais, ou seja, elas vão deslizar, ou elas vão se movimentar no único eixo, tá. Eu também tenho as articulações biaxiais, que elas podem se movimentar em dois eixos diferentes, tá. E eu tenho as multi-axiais ou não-axiais, que são aquelas que vão se movimentar em mais de um eixo, de três até outros eixos em várias, no caso, em três eixos diferentes, né, elas conseguem se movimentar. E com relação às notas clínicas, ou seja, quais são as doenças ou patologias que podem estar ligadas à parte das articulações, nós temos aí desde as doenças mais crônicas, né, como a osteoartrite, as artroses, a artrite reumatoide, tá, a gota, as entorces e as luchações. Normalmente, as artrites e artroses são doenças que elas não têm cura, né, você precisa, você tem tratamento paliativo, né, tratamento para diminuição, melhora da dor, mas é muito difícil você curar totalmente até locais de entorces e luchações que com fisioterapia e movimentos específicos, né, que o médico ortopedista ele executa, eu consigo colocar essas articulações nos seus locais devidos. Bom, então, das articulações que nós já vimos, né, nós temos aí de três tipos, que é a fibrosa, a cartilaginosa ou cartilaginia e as siloviais, tá. E aí, de acordo com o que nós vimos aí dos materiais daquela primeira tabelinha lá, das articulações fibrosas, esses ossos vão ser unidos por tecido fibroso, tá. O grau de movimento sempre vai depender, na maioria dos casos, tá, aonde essas fibras unem os ossos, né, o comprimento dessas fibras e que permitem ou não a articulação desses ossos, tá. No caso das sindesmoses, que é um tipo de articulação fibrosa, que nós temos das fibrosas, nós temos as de dois tipos, né, a sindesmose e as gonfoses. No caso das sindesmoses, tá, elas vão ser, os ossos normalmente são unidos por uma lâmina de tecido fibroso ou um ligamento ou uma membrana fibrosa, tá, que é chamada aí de aponeuroses. E aí, de acordo com isso, elas podem ter um tipo de articulação parcialmente móvel, tá. Com relação às gonfoses, que o exemplo, por exemplo, das articulações referentes à inserção dos dentes nos alvéolos maxilares, né, e também mandibulares, é um tipo de articulação em forma de pino, onde eu tenho a estabilização do dente, tá, e proporciono uma certa percepção, né, uma certa informação perceptiva nessa região, tá. No caso, por exemplo, quando eu mastigo um alimento, né, ou quando eu tenho esse momento de cerrar os meus dentes, tá, que é um tipo de articulação dentro ao alvéolar. No caso das articulações cartilagíneas ou cartilaginosas, normalmente esses ossos e as estruturas vão ser unidas por cartilagem e alina ou de fibro cartilagem, tá. No caso das cartilaginhas primárias, que também são chamadas de sincondroses, elas vão ser unidas por cartilagem e alina, né. No caso, por exemplo, quando eu preciso que esse urso cresça, tá, ou quando ao longo da minha vida, da formação do meu corpo, né, desde a concepção até a fase adulta, quando eu preciso ter o comprimento, né, o alongamento e o crescimento dos meus ossos, tá, essas sincondroses, elas aparecem nos locais chamados de lâminas epifisárias ou lâmina epifisal, tá, que nessas regiões eu tenho a conversão desses modelos de cartilagem em matriz óssea propriamente dita, tá, e essas epifises, que são essas regiões, é, bem lá no extremo, lá, do osso longo, que vão se fundir com as diáfises, que seriam, literalmente, o corpinho, tá, do osso longo. Com relação às cartilagens, né, secundárias, cartilaginhas secundárias, também chamadas de sínfises, tá, elas são mais resistentes, como eu já tinha comentado com vocês, são levemente móveis e elas são unidas por fibrocartilagem, tá. No caso das articulações sinoviais, tá, eu tenho essa cavidade articular, que é um espaço onde eu tenho potencialmente uma quantidade, tá, de sinóvio ou de líquido sinovial, que também já comentamos, que é um líquido à base de ácido hialurônico, que é liberado pela membrana sinovial, tá, que vai envolver, tá, essa cápsula articular, e ela é muito importante porque esse sinóvio, tá, ele vai nutrir e vai lubrificar as regiões, as interfaces dessa articulação, tá. E aí também a gente vai ver que existem também características específicas e seis tipos específicos de cartilagens, desculpa, de articulações sinoviais, tá. Das articulações sinoviais, então, que é o tipo mais comum, a gente encontra em maior quantidade no nosso corpo, tá, geralmente elas também podem ser reforçadas por ligamentos acessórios, tá, ou partes mais espessadas dessa cápsula articular. Algumas articulações também podem apresentar discos articulares ou meniscos, tá, que vão estar presentes nessas interfaces articulares. E eu também tenho seis tipos principais de articulações sinoviais, tá, de acordo com o tipo de face articular ou o tipo de movimento que elas têm condição de executar, tá. No caso das articulações fibrosas, tá, esses ossos são unidos com o tecido fibroso, as estruturas do crânio, por exemplo, são exemplos aí de articulações fibrosas, tá, nos quais eu tenho uma aproximação muito grande entre os ossos, tá, e unidos por esse tecido fibroso. No caso dos ossos planos, por exemplo, que são os ossos da caixa crâniana, tá, eu vou ter duas lâminas de osso compacto separados pela aquela parte que nós vimos aí de osso esponjoso, tá, ou trabecular. E aí eu tenho a união, tá, desses ossos através desses ligamentos que nós chamamos de sindesmoses, tá, que é essa lâmina de tecido, tá, fibroso. É, e aí no caso, por exemplo, das gonfoses, seria um prolongamento que parece um pino, tá, que vai se ajustar, encaixa certinho, tá, por exemplo, aqui os dentes nos alvéolos das mandíbulas, tá, da mandíbula. Seria no caso a articulação entre a raiz do dente e o processo alveolar da mandíbula, tá. E aí o tecido fibroso periodonto, ele ancora esse dente dos alvéolos, né, por isso que eu tenho, a gente tem, por exemplo, na odontologia uma especialização específica chamada de periodontia, né, que vai trabalhar e vai estudar e também vai tratar todas essas doenças periodônticas, né, que são referentes ao tecido fibroso que vai ancorar o dente dos meus alvéolos, tá. Bom, com relação às articulações cartilaginosas, os ossos são unidos com fibrocartilagem ou cartilagem e alina, tá. Numa cicondrose, por exemplo, eu tenho aquela, né, aquele osso longo em desenvolvimento, onde eu tenho lá a epífise e a diáfise que são unidas por uma lâmina chamada de lâmina epifisal, tá, onde eu tenho aí o crescimento e a deposição de matriz óssea para produzir o osso, provavelmente dito, tá. Essa lâmina epifisária, ela vai ser formada por cartilagem e alina, tá. E nas sínfises, tá, o tecido que vai juntar esses dois ossos é a fibrocartilagem. Então, por exemplo, no caso aqui das vértebras, tá, dos ossos que vão compor a nossa coluna vertebral, tá, eu tenho aqui, ó, entre essas articulações eu tenho uma camada grossa de fibrocartilagem, tá, formando o que nós chamamos de sínfises. Eu também tenho a sínfise pública, lá na minha cintura pélvica, tá. Aqui, no caso aqui, ó, das sincondroses, eu tenho aqui, ó, uma lâmina epifisária, lá na cabeça do fêmur, tá vendo, na parte das epífises, nessas regiões aqui onde eu tenho crescimento dos meus ossos longos, tá, e a junção das epífises com as diáfises. No caso das articulações sinoviais, tá, eu necessito, eu preciso que eu tenha aqui, ó, essa região chamada de cápsula articular, formada por uma membrana que reveste essa cavidade articular, chamada de membrana sinovial. Eu também tenho uma membrana fibrosa, tá, que protege aqui, ó, tá vendo essa região aqui da cartilagem. No interior dessa articulação sinovial, eu tenho a cavidade articular e eu também tenho cartilagem articular, tá. Nesse caso, os ossos, eles estão separados por essa cavidade articular, que contém o líquido sinovial. Eles são unidos por uma cápsula articular, ou seja, uma cápsula fibrosa, revestida com membrana sinovial. As superfícies que sustentam esses ossos também serão revestidas por cartilagem articular. Essas articulações, normalmente, são as mais comuns e são as mais importantes, tá, presentes aí no nosso sistema locomotor e são aquelas que vão possibilitar uma movimentação, uma mobilidade mais livre entre os ossos, tá, que se articulam. E são aquelas, normalmente, que aparecem mais nas regiões das articulações dos membros inferiores e dos membros superiores. Aqui, pra vocês aqui, mais um esquema aqui, ó, onde eu tenho mais elementos, como o músculo articular do joelho, a questão das bursas aqui, ó, subrapatelar do joelho. Eu também tenho aqui, ó, tecido adiposo, o ligamento patelar, tá, que vai segurar aqui a patela, né, que é o osso do joelho, tá. Aqui a ligação entre o fêmur e a tíbia. Nessa região aqui, eu tenho a parte da cápsula articular, tá bom? E algumas outras aqui, estruturas importantes que vocês podem ver com calma aí, tá, analisando esse esquema que eu coloquei pra vocês. Aqui eu também tenho a parte aqui da articulação do ombro, parte da articulação glenumeral, que também é um tipo de articulação siluvial. Bom, com relação à parte da articulação do ombro, quais são os fatos importantes que precisamos destacar aí? Primeiro, as superfícies de articulação, né, as interfaces articulares. Então, eu tenho aí dois tipos. A fossa glenoide, referente à parte aqui do acentiósseo da escápula, que vai se unir à cabeça do úmero, tá. Já vimos aí que é um tipo de articulação siluvial, que não está diretamente unida. Esses dois ossos aqui compartilham essa cavidade siluvial, que é fechada pela cápsula articular, que conecta esses ossos. As bursas, né, a bursa que protege, que reveste, né, é a bursa subacromial. E aí eu tenho até doenças referentes a essa região aqui, né, as bursites, né. Dos ligamentos, nós temos o ligamento coracomeral, glenumeral superior, glenumeral médio, glenumeral inferior e os numerais transversos. Dos músculos do manguito rotador, que é essa parte aqui da coifa dos rotadores, tá. Se vocês olham aqui referente a parte aqui do braço, nós temos o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular, também conhecido como circe, tá. Então, esses músculos que estão ligados à parte aqui da articulação do ombro, que é o supraespinhal, infraespinal, redondo menor e subescapular, escapular. Dos movimentos, nós temos o movimento de flexão, de extensão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral, tá. E aí nós temos aí todos os músculos, né, no caso a flexão peitoral maior, deltoide, o bíceps braquial, na parte da extensão o deltoide, o redondo maior, o latíssimo do dorso, a cabeça longa do bíceps, que são aí músculos acessórios, a parte da abdução, o deltoide, o supraespinhal, na adução, o peitoral maior, latíssimo do dorso, o redondo maior, a cabeça longa do tríceps, braquial, na parte da rotação medial, o subescapular primário, o peitoral maior, o deltoide, o redondo maior, e da parte da rotação lateral, o infraespinhal, o redondo menor, e o deltoide, tá. Partes importantes da clínica, nós temos aí, patologias referentes à parte das tendinites, degenerativa dos músculos do manguito rotador, a parte das bursites capolumerais, podem também ser bursites calcificadas, a bursite subacromial, e a capsulite adesiva. Dos tipos de articulações aí, sinoviais, nós temos aí o que nós chamamos de gílimo, ou dobradiça, tá. E aí a gente tem aí dois exemplos aí, a parte da articulação úmero-unal, tá, que é do úmero com a una, dessa região aqui, né, do braço. Eu também tenho a região aqui, ó, dos metacárpios, tá, dos carpos e metacárpios, tá, também são as articulações aqui, que são o tipo de articulações uniaxiais, ou seja, elas só se movimentam num eixo só, e possibilitam, possibilitam, tá, a parte da flexão e extensão dessas articulações, por exemplo, na casa aqui, do cotovelo, tá, somente dobradiça. Nós temos também um tipo de articulação chamado trocoide, que também é na uniaxial, num eixo só, que possibilita a rotação, no caso aqui, rotação da cabeça, é o exemplo de articulação trocoide, tá, que é o prolongamento redondo do osso, que se liga ao vélo, do outro ligamento ósseo, no caso da articulação atlanto-axial, entre essa primeira vértebra cervical, que é o atlas, com a segunda vértebra cervical, que é o axi, ou seja, a ligação do C1 com C2, formando esse tipo de processo dentoide, tá, e aí, no caso, eu tenho aqui, ó, um movimento só, num eixo só, por isso que é um tipo de articulação uniaxial. Nós temos também articulações biaxiais, que são aquelas que podem apresentar dois eixos, tá, que é, no caso, a foca, que são chamadas de celares, porque ela tem formato de cela, tá, então, elas podem ter um movimento, no caso, ligação, né, concava e convexa, onde esses ossos se articulam, a articulação do primeiro metacarpo, tá, com o trapézio, é um tipo de articulação selar, essa parte aqui do acrômio escapular, também é um tipo de, desculpa, no caso, as articulações metacarpais, as planas, aí sim, seria a parte do acrômio clavicular, tá, que possibilita movimentos de deslizamento, no caso, da articulação acrômio clavicular, eu também tenho as articulações elipsoides, tá, e são biaxiais também, no caso da ligação aqui, ó, do acetábulo, essa região aqui, ó, com a cabeça do fema, acetábulo do quadril, com o, aqui, ó, a ligação aqui, com a cabeça do femo, que também vão possibilitar uma maior amplitude de flexão e extensão, também eu tenho uma menor amplitude de abdução e adução, e circundação, tá, de rotação, o exemplo também é o caso das articulações metacarpofalângicas, das articulações esferoides ou multiaxiais, tá, nós temos aí, algum tipo de articulação, que tem uma movimentação bem grande, tá, então eu tenho flexão, extensão, abdução, adução, mais um esqueminha pra vocês aqui, tá, de imagens, dos tipos de articulação, sinartroses, anfiatroses, diartroses, né, articulações fibrosas e móveis, exemplo das suturas, das gonfoses, a parte das anfiatroses, das articulações cartilaginosas, semimóveis, ossos do quadro e de vértebras, as diartroses, tá, exemplo ali das articulações do ombro, cotovelo, joelho, também já vimos isso, com relação à mobilidade, desde articulações sinartroses, né, sinartroses que são inflexíveis, as anfiatroses, são articulações semimóveis, e as diartroses são articulações flexíveis. E aí também uma explicação também bem simplificada pra vocês. Já vimos também aí todas as características que precisam apresentar pra que essa articulação seja definida como uma articulação sinovial, medulose amarela, hoje temos aí o periósseo, a parte do osso compacto, o osso esponjoso, né, o esponjoso que é importante pra ele segurar, pra ele absorver o impacto da articulação, os ligamentos dos ossos, a membrana sinovial, a cavidade articular, a cartilagem articular e a cápsula articular. Com relação ao envelhecimento, ou se eu tenho alguma diminuição da produção desse líquido sinovial, eu posso ocasionar algumas dores nos processos articulares, e aí alguns elementos que fazem parte, já vimos isso, das articulações, como a cartilagem articular, os ligamentos, a cápsula articular, a membrana sinovial e os meniscos. Alguns exemplos aqui de suturas, tá, da parte aí da caixa craniana. Alguns exemplos aqui também, e o processo aqui, ó, de luxação, dessa articulação acrômio-clavicular, tá, e também da articulação glenumeral. Eu posso também ter deslocamentos, tá, retiradas bruscas, né, e retornos dessa articulação, no caso das luxações anteriores e posteriores. Nós já vimos aí que as articulações do ombro, nós temos a glenumeral, a acrômio-clavicular e a externo-clavicular, tá, então em conjunto, essas articulações do ombro, elas permitem os movimentos de deslizamento, a dução e a abdução, flexão, extensão, rotação e circundação. É comum acontecer, ocorrer luxações nesses locais, onde eu tenho deslocamento, tá, se eu vou pedir para algumas práticas esportivas, como natação, basquete, podem ocasionar algum tipo de acidente nesse caso, tá, essa aqui seria um exemplo, né, esquemático, da cavidade aqui, do cotovelo, da articulação do cotovelo, onde eu tenho aqui, ó, o raio de aúna, ligados aqui à extremidade do úmero, aqui eu tenho a capsa articular, das articulações do cotovelo, nós temos aí a úmero nar, a úmero radial e a rádio proximal, tá, que são movimentos importantes de flexão e extensão, tá, do braço, ela vai fazer ligação do braço com o antebraço, que são fundamentais para que eu tenha esse movimento aqui, ó, de dobradiça, das articulações dos dedos, aí nós temos aqui, ó, o exemplo aqui da cápsula articular aqui, entre as interfalângicas, né, com relação às articulações do punho e das mãos, nós temos a rádio nardistal, a rádio cárpica, a carpo-metacarpiana, a metacarpo-falangiana, e as interfalângicas, tá, que vão permitir esses movimentos aqui, ó, de adução, abdução, flexão, extensão e deslizamento dessa articulação, tá, e aí, eu, em conjunto, elas me permitem também a movimentação do meu punho e dos dedos, tá, na parte da articulação do quadril, né, nós temos aqui a articulação sacroiliaca, nós temos aqui também as articulações do quadril, a parte aqui das sínfises, aqui, ó, na parte dos iscos tibuais, né, aqui o forame, o biturário, aqui, ó, nós temos aqui a sínfise pública, o osso público, então, das articulações do quadril, nós temos a sacroiliaca e a coxa femoral, a articulação sacroiliaca, ela vai realizar movimentos de deslizamento, os movimentos realizados pela parte coxa femoral, é a parte da adução e abdução, flexão, extensão, rotação e circundação. Da parte da musculatura do joelho, né, e aí eu tenho aí das articulações do joelho, eu tenho ligamento papelar, a cartilagem articular, tíbia e fíbula, e a musculatura aqui, que vai ser ligada nessa ligação aqui, ó, com o fêmur e a patela. Então, das articulações do joelho, nós temos a patela femoral, a tíbia femoral e a tíbia fibular, tá? E aí, em conjunto, elas realizam esses movimentos de flexão, deslizamento e extensão. Elas são importantes, porque elas são responsáveis pela ligação entre a tíbia e o fêmur, e o fêmur e a patela. Além disso, elas são importantes para a estabilização da articulação, a biomecânica do movimento, e a absorção dos impactos referentes a essa articulação, que é uma articulação muito recrutada, né, pela gente, tá? Em alguns casos, essa articulação pode sofrer, sim, desgaste na cartilagem, e consequentemente eu posso ter um decréscimo, tá? Ou um prejuízo, tá? Na minha movimentação aqui das articulações do meu joelho. Na parte da articulação referente à coluna vertebral, tá? Nós temos aí que são um tipo de articulações bem complexas, que são responsáveis pelos movimentos que a gente vai precisar durante as nossas atividades diárias, tá? O movimento entre as duas vértebras é um movimento pequeno, tá? Mas em conjunto, eles têm grande amplitude, tá? Além de todos os músculos que são importantes para esse processo de sustentação, tá? E também de preenchimento e de movimentação do nosso corpo, tá? No caso das importâncias das notações aí clínicas, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, o que nós chamamos de artrite reumatoide, né? Como é que ela age no corpo, né? Quando eu tenho inflamação dessas articulações das cápsulas articulares, tá? Primeiro é uma dor persistente, que pode durar em ela até mais de um mês. Eu tenho comprometimento, eu posso ser comprometido com um dos lados. Eu posso ter inchaço nas minhas juntas, rigidez matinal e fadiga nessas regiões, tá? A artrite, ela é um tipo de inflamação referente às articulações. Elas podem estar associadas a excesso de peso ou algum tipo de trabalho repetitivo, tá? Enfim, a questão da velhice ou algum tipo de lesão nessa região, entre outros fatores, tá? Os sintomas, normalmente, das artrites, tá? Dificuldade do movimento da articulação, dor, essas regiões ficam muito vermelhas, muito inchadas, tá? Dos tipos de artrite, nós temos aí a artrite reumatoide, a artrite gotosa ou gota, tá? E a região lá dos membros, lá dos pés, dos membros inferiores. As hortoartrites, são as artroses, as artrites psoriáticas, as artrites sépticas, entre outras. Uma aqui das artroses. A artrose ou a órteo, ósteo, artrite, tá? Ela vai ser uma doença crônica, que ela afeta os ossos e as cartilagens, tá? Normalmente, é comum elas aparecerem nas articulações das mãos, dos punhos, do ombro, dos cotovelos, joelhos e pés. É um tipo de artrite degenerativa, tá? E aí, elas também podem ser desenvolvidas em pessoas que têm um trabalho braçal, né? Que fazem o mesmo movimento todos os dias, que podem ocasionar essas artroses, tá? Essas doenças crônicas. Outra coisa importante, é que a parte das articulações, elas também serão vascularizadas e enervadas, tá? Então, as articulações, elas precisam receber sangue, tá? Porque sem sangue, eu não consigo nutrir essas regiões de cartilagem, tá? Essas regiões de músculo, tá? De tecidos, eu preciso, tá? De suprimento sanguíneo. Então, normalmente, são as artérias articulares, tá? Que elas criam redes, que nós chamamos de anastomoses, tá? Então, as anastomoses, que são essas redes de artérias articulares, que vão nutrir, que vão levar sangue para essas articulações, tá? O que nós chamamos de anastomoses arteriais periarticulares, tá? Que estão em volta das articulações. Que vão garantir o suprimento de sangue e também vão ajudar na parte das amplitudes dos movimentos, tá? Eu também tenho as veias articulares, que são essas veias que vão se comunicar com essas artérias, que vão estar localizadas principalmente na parte da cápsula articular, tá? E também na membrana sinovial, que é uma membrana importante que vai liberar o sinódio, tá? As articulações, então, elas também vão ser bem nervadas, ou seja, eu tenho também bastante terminação nervosa nessa região. Por isso que eu sinto dor, caso eu tenha alguma lesão na articulação, tá? Nas partes distais, eu tenho o que nós chamamos de nervos articulares, tá? Que são ramos de nervos cutâneos, que vão suprir essa questão da pele sobre as nascentes articulações, tá? Na maioria das vezes, esses nervos articulares, tá? Eles vão se cruzar com os músculos, que também são importantes para a movimentação da articulação, tá? Eu tenho uma lei chamada de lei de Hilton, que é uma lei que estabelece que todos os nervos que supram, que estão ligados à articulação, também vão estar ligados aos músculos, tá? Que são o que movimentam essas articulações também, tá? E também vão estar referentes à parte da pele, que vão recobrir essas inserções, tá bom? Fibra de dor também são ser numerosas nessa parte da membrana fibrosa da cápsula articular e dos ligamentos que estão associados a essa cápsula articular, tá? A membrana sinovial, ela é relativamente insensível, tá bom? E as articulações, elas vão permitir, vão transmitir uma sensação de procepção, ou seja, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho, quando eu consigo entender que tipo de movimento do meu corpo consegue executar, isso nós chamamos de procepção corporal, ou seja, eu consigo perceber, eu tenho uma percepção grande do tipo de movimento e a posição onde o meu corpo está produzindo esse movimento, tá bom? Também já falei também de algumas doenças, é só mais um esqueminha teórico para vocês aí sobre as articulações e as doenças relacionadas, no caso as doenças degenerativas articulares, tá bom? Então, eu finalizo essa aula com vocês na articulação, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E ao longo aí das semanas, se tiver alguma parte de prática também, eu já posso disponibilizar para vocês, mas até aí, muito obrigada, tá bom? Pela atenção de vocês e até a próxima aula!